Olá, ovelhinhas, a paz, boa tarde, tudo bem? Agora são três horas da tarde e nós vamos aqui juntos orar e pedir a Deus que venha cancelar. É, isso aí mesmo. Mais um dia, que Deus venha cancelar toda inveja, todo olho grande e toda cobiça, amado. Que Deus venha abençoar e abrir e livrar todos os nossos caminhos. Estão cheios de invejosos, mas esse mal não tem poder sobre a sua vida. Esse laço, em nome de Jesus, será quebrado, quebrado e a sua vida muito abençoada. Então compartilhe essa oração das 15 horas com todas as pessoas que você conhece. É só copiar o link aqui embaixo e mandar no WhatsApp delas. E não esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações ali no sininho, na palavra todas. E deixando o seu like aí, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que Deus escolhe para andar com Ele? Porque existe isso, né, amados? O que é puro, anda com o que é puro. Não é verdade? Ele fala aqui no Salmos 15, olha que coisa maravilhosa. Salmos 15, ó. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Lá no tempo de Moisés, todos entravam no tabernáculo, na nuvem? Não, ali só Moisés. Era o separado de Deus, o ungido de Deus. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque muitos querem andar com Deus, mas não querem ser moldado por Deus. Você entendeu? Deus quer andar com você, mas aí Ele faz as exigências dEle. Ele fala assim, ó. Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí Ele fala, ó. O que vive com integridade tem que ser íntegro. Integridade. E pratica a justiça. E de coração fala sempre a verdade. O que não defama com a sua língua, né? Não defama ninguém, né? Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo fizer, não será jamais abalado. É uma lista. Isso daqui, nós somos criados pra isso. A Bíblia fala que nós somos criados pra boas obras. Pra não defamar o nosso irmão. Pra não emprestar dinheiro com usura, com juros. Ou dá logo. De alguma forma, você tá plantando. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, a gente tá sempre pronto a se retratar. A gente vive na verdade. Doa quem doer. E vivem na integridade, sem querer nada de ninguém. Agindo corretamente sempre. Quem faz isso, às vezes, nem a igreja frequenta. Mas agrada a Deus. A igreja é necessária, com certeza. Mas Deus quer as suas atitudes pra andar com você. E se ele andar com você, meu amado, nem o próprio Satanás consegue se aproximar de você. É. Ore comigo. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, meu pai. Pai, nós queremos todas essas práticas, esses bons frutos. Porque tudo isso faremos para que o Senhor tenha prazer na nossa vida e venha andar com a gente. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nos livra de toda a inveja, olho grande, cobiça. Que esse mal seja cancelado. Nós declaramos isso, meu Deus. Vai à nossa frente, meu pai. E não permita que esse mal nos destrua. Assim como o Senhor livrou José, livrou Jacó, livrou Davi, do próprio filho, da inveja dele. Venha livrar todas as suas ovelhinhas, pai. Consagra essas fotos que estão aqui, com seu poder e unção. Consagra cada voto, cada membro do canal, cada fiel do canal. E consagra a nossa água. Quem beber, seja livre, curado e liberto. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus. Que maravilha. A inveja já está em nome de Cristo, cancelada. Daqui a pouco eu volto às dezoito. E às nove da noite ao vivo com todos vocês. Tá bom? Amo vocês. Qualquer coisa, é só chamar. Deus te abençoe.